E aí, cara? Caidão, meu? Tô, meu. Essa mina tá enlouquecendo a minha cabeça. Mulheres, né, mano? Mulher. Mas essa é linda, ela é divina. Ela é demais. De ti ela se veste, um estilo diferente. Faz jogo de olhar e sedução. Muito atraente, jeitinho indecente. Sutilmente faz ares de carente. Mas ela é uma deusa iluminada. Beleza inatingível nem pelo amanhecer. Os homens não são nada quando não quer perceber. Com decote ver a vista finge não ter nada a ver. Quando noite, a luz do dia se esconde. Ela se sente feminina, felina, uma fera assassina. Se perfuma no espelho, põe batom, solta os cabelos. Se olha os seios e corre pra janela. Se eu olhar vai na rua, num brinde à madrugada. É uma simples moldura, a lua prateada. Me olhava tão bonita, me olhava tão singela. Sei lá. Me apaixonei por ela. Se eu olhar vai na rua, num brinde à madrugada. Se eu olhar vai na rua, num brinde à madrugada. É uma simples moldura, a lua prateada. Mas eu espero que você seja infeliz com quem estiver. Porque te quero, querida. De volta, minha vida. São tantas cervejas e noites de papo pra lua. Que eu já nem sei, desisto de tê-la toda nua. Mentira, não desisto. Ainda trago na lembrança o seu olhar de criança. Antes de você deitar. A noite que passamos, impossível não lembrar. Saudade, vença o orgulho e um dia você vai voltar. Se o nome é Ana, claro, Cristina. Não importa, ela é demais. Seus contornos sensuais não saem da minha retina. Ô feminina, felina. Me trago os lábios lindos seus. Me torno Deus do desejo e da quimera. Me morde na orelha, me arranha como fera. És bela, és feminina, menina, felina, fera, assassina. Eu insisto, ela é divina, ela é gostosíssima. Seu olhar vai na rua, num brinde à madrugada. É uma simples moldura, a lua prateada. Seu olhar vai na rua, num brinde à madrugada. É uma simples moldura, a lua prateada. Seu olhar vai na rua, num brinde à madrugada. É uma simples moldura, a lua prateada. Seu olhar vai na rua, num brinde à madrugada. É uma simples moldura, a lua prateada. Seu olhar vai na rua, num brinde à madrugada. É uma simples moldura, a lua prateada. É uma simples moldura, a lua prateada. Obrigado.